Carla, eu não quero emagrecer, eu quero uma coisa muito mais simples, eu só quero perder barriga. Bom, se você também tem esse objetivo, já curte esse vídeo, que hoje a gente vai esclarecer essa confusão. Comenta aqui embaixo o que você tem feito pra chegar nesse objetivo e compartilhe com as suas amigas. Nunca não! Bom, gente, essa é uma questão, uma dúvida, né, que surge com muita frequência, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. E, na verdade, vamos direto ao ponto, não tem como você perder barriga sem emagrecer. Porque emagrecer significa justamente perder gordura. Então, se você tem gordura na barriga, você precisa emagrecer pra ficar do jeito que você quer. Eu não quero! Ah, Carla, então agora eu já sei o que eu quero. Quero perder gordura, mas só na barriga. Não, você é burro, cara, que loucura. Gente, infelizmente não tem como a gente escolher de onde vai perder barriga. Isso depende de inúmeros fatores. Só tem como você escolher quando você faz uma lipo, né, uma lipoaspiração. Fora isso, você vai perder gordura de forma geral, né? E o que você pode fazer é, no seu treino, ter exercícios pra essa região. Fazer apenas isso garante que você perca gordura daquela região? Não! Porque senão, bastava você fazer mil abdominais e então você perdia gordura da barriga. Não! Isso aí é uma estratégia secundária. A primeira, né, mais uma vez, é a sua alimentação, que tem que estar coerente com esse objetivo. Se você quer perder gordura, seja da barriga, seja de qualquer outro lugar, a sua alimentação tem que estar gerando um déficit calórico. Ou seja, você tem que consumir menos calorias do que o seu corpo precisa pra então você emagrecer, pra você perder gordura. O exercício localizado, ele vai servir pra aumentar o fluxo sanguíneo daquela região e de alguma forma você tá tentando fazer com que os hormônios lipolíticos atuem ali. Eu não entendi o que ele falou. Então vale dizer o seguinte, se você quer perder gordura da barriga, mas também quer ganhar massa magra, você vai ter que definir aí qual que é o seu objetivo principal e focar nesse objetivo, focar em uma coisa de cada vez. Até porque quando a gente tá em ganho de massa magra, é comum, é normal e é esperado ganhar um pouquinho de gordura junto, né? Então se você já tem uma gordura que te incomoda muito, preste atenção se esse realmente tem que ser o seu objetivo principal, né? Se o ganho de massa magra tem que ser o seu objetivo principal. Bom, então é isso, gente. Espero que eu tenha respondido essa dúvida que é tão comum e que agora você saiba o que você tem que fazer pra perder gordura, seja da barriga, do braço, do colote ou de qualquer outro lugar. Sim, você precisa emagrecer. Ah, não esquece de ativar as notificações pra você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos.